É primeiro registrar a satisfação de ter sido reconduzido a coordenação da Frente Parlamentar de Apoio às Universidades Públicas, Estaduais e Municipais. Nós tivemos alguns avanços, dentre os quais podemos destacar a diminuição da contrapartida que as Universidades Públicas, Estaduais e Municipais têm que dar ao Governo Federal quando da colocação de emendas federais para infraestrutura nesses centros de ensino superior. Portanto, para que eles possam estar recebendo recursos, possam estar recebendo o apoio, para que eles possam, através do PNE, que foi aprovado e vai fazer um ano agora de sua aprovação, possam receber esses recursos para a qualificação do corpo docente que vai atuar no ensino fundamental. Portanto, é o contexto novo, onde a reedição da Frente vai nos permitir trabalhar com muito afinco, aliado à Abroen, que é a Associação Brasileira dessas Universidades, para atuarmos em conjunto, buscando cada vez mais melhorar a condição de apoio às Universidades Públicas, Estaduais e Municipais de todo o Brasil. Brasília em Destaque